E aí povo! Como prometido no primeiro vídeo, vou falar um pouco sobre a GoPro e falar também como foi minha queda hoje. Muita gente me pergunta sobre GoPro porque realmente fazer foto profissional dentro d'água é caro porque você tem que comprar câmera, você tem que comprar caixa, você tem que comprar um monte de coisa. Enfim, a GoPro é uma câmera ótima. A qualidade que ela faz é incrível dependendo do modelo e tudo mais. A GoPro mais moderna tem estabilizador, que é a que eu tenho e é ótima para fazer aquelas imagens entrando nos lugares. A imagem da câmera nunca vai se comparar com a imagem da GoPro. A GoPro faz uma imagem absurda. É muito difícil você conseguir fazer essa imagem. Vai falar, meu Deus, quando chegar lá, né? E quem consegue cair com a GoPro geralmente são pessoas que nadam bem, já são, assim, monstros da fotografia com a câmera e aí usa a GoPro. A caixa que a gente tem da câmera, ela tem um suportezinho em cima para colocar a GoPro. Vale muito a pena treinar, testar, ver se sentir à vontade no mar, né? Então, a queda de hoje, eu tava com muito medo. Eu nunca caí lá. Tô com medo. Porque, mano, o Luato é um lugar... Todo mundo fala das ondas, do lugar incrível que é e tudo mais. E eu tô aqui na Indonésia já fazem anos. Eu nunca tinha caído no mar ali em Luato. No raso, né? Mas nunca entrei no mar realmente. Tô nesse nível ainda. E hoje, a gente foi lá, passamos até pra pegar uns amigos e tudo mais. Partiu lá pra Luato. Chegando lá, a gente viu que tava bem pequeno, assim. Pequeno até demais. Só que pra mim, tava ótimo. Porque foi o primeiro dia e eu nunca tinha caído ali. Eu nunca entrei ali pela caverna. Então, foi uma coisa diferente pra mim. E foi um passo que eu queria dar. E eu quero dar, né? Muitos passos. E eu quero que vocês me acompanhem dando esses passos. É isso, gente. Vamos ver como ficou a sessão aí. Quando eu cheguei lá, tinha um brasileiro na água também fazendo imagem. O que me deixou bem mais tranquila. Porque ele me ajudou bastante ali no posicionamento. É meio difícil de entender ali, onde que você tem que ficar. E eu pretendo falar isso também nos próximos vídeos. Acabou sendo muito boa no final, mas as minhas imagens não ficaram como o esperado. E algumas imagens que ficaram com gota. Eu não sabia porquê. Parecia que precisava de mais vaselina na lente. Eu não sei o que aconteceu, na verdade. Sei lá. Não sei. Comenta aí o que você achou desse vídeo. Ajuda a amiguinha aí. Compartilha, bota nos stories. É nóis. Ajuda a amiguinha aí. E aí